Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Pescando Ciência. Eu sou o Jônatas e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho e aprender também sobre alguns assuntos relacionados à ciência do mar, aos recursos aquáticos de modo em geral. E de antemão eu quero agradecer a disponibilidade dos nossos dois convidados de hoje, que é o Jônatas e a Elisabeth. A Elisabeth, devido a alguns problemas técnicos na internet, ela vai demorar só um pouquinho para entrar, mas logo, logo, assim que for resolvido, ela vai estar aqui com a gente. A Elisabeth é lá de Tefé, aqui no Amazonas, é um pouquinho difícil, mas logo, logo ela vai estar aqui com a gente. Tá certo? E para mantermos o compromisso do horário, a gente vai dar o início aqui, conversando com o Jônatas um pouquinho. Então, muito obrigado a você, Jônatas, que prontamente aceitou o nosso convite para podermos abordar um assunto bem importante para o conhecimento dos organismos aquáticos, que é o estudo da taxonomia, né? Falando um pouquinho do Jônatas, para vocês conhecerem ele, o Jônatas é o ensino da Universidade Estadual de Feira de Santana, Federal da Paraíba, atuando na área de taxonomia de peixes, principalmente na família cianida, e também desenvolve pesquisas com ecologia alimentar, usando os métodos de análise de conteúdo estomacal, análise de isótopos estáveis e disponibilidade de presa em praias da costa da Bahia. E agora, mais especificamente no mestrado, ele tem focado na revisão do complexo de espécies Oficion pulpitantissimus, é isso, Jônatas? Através de métodos tradicionais com a morfologia linear e também incluindo morfometria geométrica e forma de autólicos para entender os padrões interespecíficos, a área de distribuição, uso de habitat, que possibilite avaliações da conservação mais acuradas. Jonas, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, você quer dar uma palavra com os nossos ouvintes iniciais? Obrigado pelo convite também, é feliz de falar de peixe, minha vida é falar de peixe em tudo que é canto, e taxonomia das áreas da eixologia é uma área que eu amo, depois a gente fala mais disso. Mas é isso e vamos seguindo. Legal. Então, antes de a gente dar início aos momentos de apresentação, Ah, nossa, a Elisabeth já conseguiu chegar aqui também? Então, Elisabeth, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, vamos falar um pouquinho da Elisabeth. A Elisabeth é licenciada em biologia pela Universidade Federal de Tocantins e mestre em zoologia na Universidade Federal do Pará, com associação com o Museu Emílio Gold. A Elisabeth, ela realiza pesquisas na área de zoologia, com ênfase em sistemática e taxonomia de um gênero de peixes miniaturas da região neotropical. E atualmente, ela tem desenvolvido pesquisas no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com o projeto de taxonomia de peixes neotropicais amazônicos. Elisabeth, nós agradecemos muito a sua participação e o esforço, em meio a algumas limitações logísticas que a gente tem enfrentado, mas que, infelizmente, deu tudo certo, né? Você quer dar um alô aí para os nossos pescadores de ciência de hoje? Ótimo, vocês conseguem entender, ouvir a Elisabeth bem? É, Jonas, você conseguiu? Não ouvi. Elisabeth, está ruim o seu áudio, a gente não está conseguindo ouvir direito. Não. Tem como trocar o fone para a gente testar com outro fone? Tá. A gente vai dar continuidade aqui com o Jonas, enquanto isso. Jonas, só para a gente, antes da gente iniciar esses momentos de apresentação, a gente gostaria de saber um pouco de você, de como você iniciou o seu interesse pela área de taxonomia, de etiologia, quais foram os seus incentivadores, e, na sua opinião, por que o estudo de taxonomia é importante, tanto para a comunidade científica, quanto para a sociedade de modo geral? Bom, eu acho que eu sou um caso raro, assim, né? Na área, porque, desde muito novo, eu já gostava de peixe. Na verdade, na época, eu não sabia que existia essa profissão, né? Que alguém trabalhasse especificamente com peixe. E, muito novo, meu irmão tinha aquário em casa, depois de um tempo, desistiu e abandonou o aquário, eu peguei o aquário para criar. E fui gostando de manter, mantive até 2010, 2010, 2011. E, durante esse tempo, eu fui aproximando mais do estudo dos peixes, e até, entre o final do ensino fundamental, comecei o ensino médio, conversando com professores de biologia, decidi, realmente, que queria fazer biologia. e, nesse tempo, eu acabei descobrindo a equipe de biologia. Foi assim, nossa, é isso mesmo que eu quero, vou fazer biologia, trabalhar com peixe. E, logo que eu entrei na graduação, acho que foi no segundo mês, já comecei no estágio, nesse primeiro momento, trabalhando com ecologia, e trabalho simples, né, de laboratório, como voluntário, identificando peixes de água doce, na época, peixe de água doce, trabalhando um pouco com ecologia, e, depois de um tempo, surgiram projetos na área marinha, no laboratório. Até o momento, era, assim, um preconceito que eu tinha com a área marinha, achava sem graça, os peixes não eram tão bonitos como os peixes de água doce, era o que me vendiam na época. E, com esses novos projetos, eu acabei migrando para a área marinha. Logo nas primeiras coletas, conheci a espécie, o complexo de espécie que trabalho até hoje. E gostei muito da área, do ambiente, aprendi muito, porque, na época, eu tinha um preconceito, porque eu não conhecia nada. E, depois, vi que é um ambiente fantástico, com muita coisa ainda a ser estudada. E, assim, mesmo nessa época que eu, com a migração, né, da água doce para a água marinha, principalmente marinho, eu ainda trabalhava, assim, com taxonomia somente no campo, na identificação do material, mas não era um trabalho muito específico de taxonomia. E, depois, com a visita de alguns taxonomos no laboratório, na coleção de peixes, fui aumentando mais essa vontade, fui descobrindo as vantagens e me apaixonando junto com a taxonomia. E, eu acho que, assim, uma das pessoas que ajudaram mais nesse processo foi a professora Luísa Sarmento, que, frequentemente, visitava lá o laboratório para identificar os cascujinhos e bagres. Aí, muitas vezes, eu ficava próximo dela, olhando os espécies que ela estava identificando, e ela contava das experiências, como era trabalhar com taxonomia. Nessa época, eu ainda estava um pouco, assim, sem saber se era isso mesmo que eu queria. Mas, depois, eu acabei largando, quase que de vez, a ecologia e focando só na taxonomia. E, assim, não sei se foi só... Não foi só isso, mas foi, assim, um ponto de virada, digamos, na carreira, que veio aquela emoção dela de trabalhar com os bichos você de ficar empolgada, porque eu lembro exatamente dessa frase, né, que ela dizia que amava os desafios da taxonomia, né, que você olha uma espécie, enfim, e é o desafio de você saber o que é, se você está trabalhando com mais de uma espécie, saber os limites, né, entre as espécies, e isso foi especial para mim e, desse momento até hoje, eu acho e espero não sair da taxonomia tão cedo. Valeu, obrigado. E você, Elisabeth? Fala um pouquinho sobre... Vamos ver se a gente consegue ouvir a Elisabeth. Você pode falar, por favor? Não, não está saindo áudio ainda. Você consegue ouvir, Jonas, ela? Não. Eu acho que... Você tem que tentar sem o microfone? Sem o fone? Porque ela está no computador, não é isso? Não tem um outro fone que dê para testar? Tá, tá bom. Vamos tentar um pouquinho mais depois? A gente, então, vai dar continuidade aqui com o Jonas na apresentação e a gente vai testando posteriormente. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui com o Jonas, né, acho que é muito legal a gente conhecer um pouco dos relatos de como cada um deu início às suas atividades acadêmicas, né, cada pesquisador tem uma uma longa história por trás dos artigos publicados, né, das pesquisas, tanto de campo como de laboratório e mostrar isso é um dos objetivos do nosso canal, né. Então, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o Pescando Ciência, ele foi idealizado por quatro jovens pesquisadores, né, com o intuito de aproximar não só a comunidade científica, mas toda a sociedade, né, socializar o conhecimento para entender um pouco sobre os recursos aquáticos e a importância deles para a sobrevivência humana. Então, a nossa proposta é de 15 em 15 dias nos encontrarmos aqui no canal e discutir ciência, né, com jovens graduandos, mestres, doutores, pós-doutores e pesquisadores para tratarmos, né, diversos temas relevantes sobre os recursos aquáticos. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para a gente ficar sempre por dentro de todas as atualizações futuras, né, que o canal vai postar. Além disso, também, nós temos o perfil no Instagram, né, que está passando agora aí na sua telinha, dá uma olhada, onde a gente vai atualizar semanalmente com dicas de livros, filmes, divulgação de pesquisas, tudo relacionado à grande área, né, que é o foco desse canal. Então, segue lá a gente também, né. E se falar que nós estamos abertos, né, às sugestões e às dicas para melhorar os nossos encontros tanto aqui no canal como também no perfil lá no Instagram, né. Esse espaço aqui é um espaço nosso, né, um espaço de jovens pesquisadores para a gente discutir ciência. Então, sem delongas, vamos dar continuidade, né, ouvindo a apresentação agora do Jonas, né, enquanto a gente tenta resolver um pouquinho essa questão com a Elisabeth, né, que dentro do tema proposto, né, que é Iquitologia no Brasil, perspectivas para a descrição de novas espécies e ensino, vai abordar um pouco de suas pesquisas, tá certo? Nós acordamos que as perguntas e comentários serão discutidos no final das duas apresentações, então, se vocês tiverem questões, é só colocar aí no nosso chat, né, que tem uma pessoa responsável por anotar e depois trazermos novamente discussão, tá certo? Jonas, então, fica à vontade aí para fazer sua apresentação. Prontinho. Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Vou apresentar o projeto atual, finalizando o primeiro ano. Então, o nosso trabalho envolve um complexo de espécies, então, a questão é quantas espécies teriam no cesto. Então, a revisão do complexo afiósse são tantíssimos de Mick Hilderman, 1925. Então, a família Cienide é uma família com aproximadamente 290 espécies e a maioria delas é marinha, é um exemplo comum da corvina e apenas 25 espécies são de água doce, temos também as corvinas de água doce e poucas espécies da família têm um ato em um ambiente recifal. Então, a maioria das espécies são marinhas de regiões costeiras e estuarinas e apenas uma pequena parte delas nesse ambiente mais especializado como água doce e ambiente recifal. Aqui, alguns exemplos das espécies de ambiente recifal. e a família é uma das principais famílias de peixes ósseos que estão nessa pesca do bycatch de camarão. Então, a pesca de bycatch, a pesca do camarão, o foco são os camarões, mas, devido a falha de métodos, tem várias abordagens tentando reduzir o bycatch de vários grupos de organismos, mas, é uma tarefa difícil e muito difícil de estabelecer em uma grande região. Então, nessa pesca do camarão, vem junto vários peixes e não peixes também, mas, pensando aqui na nossa região, no Atlântico Sul, principalmente, a família de siníde é uma das principais famílias desse bycatch, que são as espécies coletadas juntas com o camarão. E, uma dessas espécies, um dos gêneros, o gênero alfiósia, que ocorre desde a parte do Caribe, do Atlântico Central, até o sul do Brasil. Então, ter uma abordagem histórica da cronologia do gênero alfiósia no Atlântico, que começa no início do século XIX com a descrição de alfiósia adústos por agacis. Atualmente, é uma espécie válida, no entanto, essa descrição de agacis refere-se a uma contagem de 28 raios na adoção, que é inconsistente com o gênero. O gênero alfiósia tem 22 a 24 raios na dorsal, e provavelmente, ainda não está publicado, coloquei aqui a observação, mas essa espécie deve ser um sinônimo de micropagônias formiere, tanto pela contagem de 28 raios, que não é consistente com o gênero, e é consistente com o gênero micropagônias, com a espécie formiere aqui no Atlético Sul. Então, até por vermos essa ilustração, a ilustração de agacis, ele mostra um indivíduo com a dorsal larga, a segunda dorsal larga, boca inferior, e os padrões de disposição das escamas e formato geral do corpo muito semelhante a um micropagônias à corvina. No entanto, outros espécies posteriormente identificados como alfiósia em adultos seriam, na verdade, alfiósia pontatíssimos, como vamos ver exemplos aqui à frente. Então, aqui alguns exemplares coletados na região de Porto Rico designados como alfiósia em adultos, no entanto, são apenas formas jovens do alfiósia pontatíssimos. Então, reforçando, o alfiósia em adultos seria o sinônimo de micropagônias funiere, no entanto, o nome alfiósia em adultos é referenciado, mas é uma forma mais antiga, alguns espécimes da região do Caribe que são juvenis do alfiósia pontatíssimos. E o alfiósia pontatíssimos, a espécie nominada complexo, foi descrita em 1925 por Mick Hildebrandt, no entanto, com muitas das decisões da época, a série típica com poucos exemplares, além do alógico, apenas cinco parátipos, com a distribuição restreita com a costura do Panamá, e também, até pelo número de tipos, podemos deduzir isso, mas com a variação ontogenética muito reduzida, e indivíduos adultos, adultos, digamos, adultos, verdadeiros, são bichos acima de 14, 15 centímetros, que já está quase que no limite do que é conhecido na literatura. Então, essa descrição pouco informativa, de uma área restrita, com pouca variação entre específicas, e na diagnóstica, que é fundamental na descrição, ter uma boa diagnóstica, a diagnóstica foi feita baseando-se na espécie que eu citei anteriormente, que é o afiósus adultos, que não é uma espécie válida, e é o juvenil do afiósus com tatismos. Anteriormente, era a imagem, o desenho de Nick Hilderman, da publicação original, e aqui uma foto do tipo do afiósus com tatismos. e em 1945, Schultz publicou a legislação do afiósus panamensis, que também é um sinônimo de afiósus com tatismos, a série típica também é reduzida, mas é um pouco maior, na verdade, do que afiós com tatismos, mas também são poucas espécies. e ele trabalhou com a variação só do juvenil, de 23 e 52 milímetros de comprimento padrão, que para essa espécie, aqui 23 milímetros é praticamente uma larva ainda, então a partir de 30 a 40 milímetros, que é um juvenil mais definido, com as características mais juvenil, ele trabalhou com essa faixa também reduzida de comprimento, o contrário do que trabalhou Mick Hillibert na descrição do puntatismos, então cada um trabalhou numa faixa de comprimento e descreveram como espécies distintas, no entanto, apenas o afiós com tatismos, a espécie nominal, incluindo como sinônimos o afiós panamensis e o afiós com adultos, perdão, o afiós com adultos, sinônimo de micropogonias unieres. É apenas aquele problema de identificação, que a espécie foi descrita como um afiós com adultos, só que na verdade é sinônimo de micropogonias unieres e foi identificada como juvenil de afiós com tatismos. Então, aqui é uma foto anteriormente à ilustração do afiós com panamensis e uma foto duológico do afiós com panamensis. Então, comparando essas duas espécies que são sinônimos, aqui sinônimo de afiós com micropogonias fornieri, no entanto, foram identificados espécies juvenil de afiós com tatismos. E o afiós com panamensis é idêntico, então, são variações dos juvenil que foram descritas em trabalhos diferentes. e mais recentemente, em 2011, Servigon descreveu o afiós com gomes que só foi reconhecida nos catálogos de peixes aproximadamente sete anos depois da sua publicação. na verdade, não é um problema isso, que é uma questão natural na taxonomia, mas a área de distribuição original era apenas a costa da Venezuela. E, no entanto, voltando naquelas outras espécies, por tratar apenas de um país, de uma região, teve uma descrição um pouco reduzida, bem sucinta dos caracteres e comparando confundatíssimos, de uma forma também simples e com alguns caracteres subjetivos. Então, atualmente, nós ampliamos a distribuição conhecida até o litoral de São Paulo, é um trabalho que está em preparação para ser submetido o mais breve possível. Então, aqui é um, voltando aqui, é o tipo da publicação do Servigon, e aqui é um outro espécime que nós analisamos da costa da República Dominicana. Então, quantas espécies teria no sexto? Então, vendo todo esse histórico de publicações com Ophiocium adustus, que na verdade era Sinonimo de Mitrocolonis funieri, mas existem espécimes identificadas como Ophiocium adustus, que na verdade são Ophiocium puntatissimus. Tem a descrição do Ophiocium panamensis, que é o Sinonimo de Ophiocium puntatissimus. Então, continua essa dúvida, fica essa dúvida, né, do que realmente estamos tratando. E em 2002, na nota da descrição do Ophiocium puntatissimus, Charles estabelece, nota aqui, que existem dois diferentes homofóticos de Ophiocium na porta do nordeste do Brasil. Então, esse trabalho é de 2002, na época ainda não tinha descrição do Ophiocium gomese, então, um desses dois homofóticos seria o Ophiocium gomese e o outro seria desconhecido até o momento da publicação. Então, o meu projeto foca nessa resolução desse complexo para estabelecer os limites entre as espécies, conhecer a variação entre a específica e também a área de distribuição, se tem diferença entre essas espécies, se tem demorfismo sexual, se tem diferente uso de hábitos de diferente ecologia e abordando essa questão, contrastando essa nossa hipótese morfológica com dados prévios do qual também colaborei nesse artigo da Tássia, nós vimos que o Ophiocium Puntatissimus, linhagem 1 seria realmente o Ophiocium Puntatissimus, espécie nominal, e as outras duas espécies, o Ophiocium gomese e a outra espécie não descrita, seriam alocadas em uma mesma linhagem. então, os dados prévios dela confirmam isso, que é o que nós chamamos de espécies distintas, então, o Ophiocium Puntatissimus, que é mais próximo de uma espécie do Pacífico do que as outras espécies do Atlântico, do que as outras espécies do Atlântico, então, o Ophiocium Puntatissimus forma esse grupo 1 e no grupo 2 está agrupado as espécies que nós chamamos de Ophiocium gomese e a espécie não descrita até o momento. Então, nosso objetivo é definir, responder essas questões, então, quantas espécies realmente tem no cesto? São três espécies como nós protetizamos na monfológica ou a molecular realmente tem dados confiáveis para estabelecer que são apenas duas espécies ou duas linhagens. Então, com os dados de morfologia linear, nós vemos que formam um grupo, basicamente dois grupos principais, um grupo bem distinto do Ophiocium gomese por uma junção de corpo alongado, ou seja, o corpo mais baixo, maior focinho, uma distância, uma largura interorbital maior, um olho menor, um espinho da nadadeira pélvica maior e parcialmente pela proporção da nadadeira pitoral e negativamente em relação ao ângulo. E as outras duas espécies teriam uma área de sobreposição, principalmente nessa parte superior esquerda, mas como ainda são dados prévios, é necessário incluir mais espécimes de outras áreas de distribuição, de outras áreas além do que está incluso atualmente, para conhecer se realmente tem essa sobreposição aqui, baseado nos caracteres morfológicos, ou se elas se separam espacialmente mais do que nós vemos atualmente. E os padrões, também podemos estabelecer diferenças entre as espécies, baseado em padrões como a lacura integral total, então, nesse sentido, seriam olhos mais laterais, os valores menores, olhos mais laterais, os valores mais altos, olhos mais superiores. Então, o afilhado são.tx, todas as três espécies tendem a aumentar esse valor da cura interorbital até aproximadamente 80 milímetros de comprimento padrão, que é a fase de maturação sexual, onde praticamente todos os indivíduos já tiveram maturação sexual. Então, a partir dessa idade, desse comprimento, tem padrões diferentes entre as espécies, o afilhado gomese tende a continuar, aumenta esse valor e parece estabilizar parcialmente nesse valor, enquanto o afilhado com testíssimos diminui esse valor. Então, todos têm um padrão até a maturação sexual, e após a fase de maturação sexual, as espécies mostram um padrão diferenciado. E essa diferença aqui, traduzindo de uma forma funcional, pode indicar hábitos diferentes. Então, as espécies que têm olhos mais laterais, olhos mais superiores, ocupariam uma profundidade diferenciada, um hábitos diferenciado, já que a posição do olho é relativa ao hábitos que o peixe ocupa. e acerca da proporção da nadadeira pitural, nesses valores mais altos são as nadadeiras mais arredondadas, e os valores menores as nadadeiras mais alongadas. E essa variação ocorre na ontogenia, geralmente as três espécies tendem a ter um pouco, essa diferença não é tão marcante, mas tendem a ter um pouco a nadadeira mais arredondada, apenas quando nadadeiras arredondadas como o juvenil para o aféreo os pontatismos, e as outras um pouco mais alongadas, mesmo nos juvenis. E os padrões diferentes, principalmente entre essas duas espécies, a fioção gumesi e a espécie em descrição, mostrando que tem uma diferença de uso de hábitat, porque essas nadadeiras mais arredondadas, mais alongadas, mostram uma capacidade nadatória diferenciada entre as espécies. Então, ainda são, na verdade, uma correlação multifatorial. Então, não depende só da nadadeira peitoral, mas de várias outras medidas, mas esse é só um exemplo do que esses dados podem nos indicar, que as espécies têm hábitos diferenciados, uso de hábitos diferenciados, e que realmente seriam três espécies distintas, e não uma variação de duas espécies, como sugere a análise molecular, a hipótese molecular. E os dados de morfometria geométrica também mostram os grupos diferenciados, com pouca sobreposição entre eles. Análise de autólitos mostra, mais uma vez, os grupos diferenciados, aqui é a análise dos elementos de Fourier, elipses de Fourier, mostrando que esses autólitos têm formas diferentes, e também têm padrões diferenciados, aqui é a análise de forma, análise de Fourier, e com os índices de forma, como circularidade, nós podemos ver diferenças entre as espécies, principalmente entre o pontatíssimos e o comés e a espécie em descrição, mostrando que o pontatíssimo teria um autólito mais retangular, menos circular do que as outras duas espécies. Então, isso também é uma ferramenta para propor que são realmente três linhagens de três espécies distintas. Então, esses padrões sugerem o uso de apetite diferenciado, como no trabalho de Caes de 2019, sinossam aqui da mesma família, do cienídeos, mostram que o sinossam símilis é comum em profundidades de 40 a 80 metros e é alvo da indústria pesqueira, da pesca industrial no Pará, enquanto os jamaicenses é mais comum em profundidades menores do que 40 metros, sendo explorado na pesca artéria-anal. Então, essa diferença de uso de hábitat provavelmente remonta a uma história de processo de especiação, processo de divergência, onde essas espécies divergiram, o processo de especiação ecológica divergiram em regiões distintas, em profundidades distintas. Então, tem também não exatamente as mesmas análises que eu fiz até o momento, mas também mostram variações em algumas dessas características, como distância inter-orbital, largura inter-orbital, comprimento da cabeça, altura do pendúculo caudal, são algumas medidas que dão informação, corroboram essa hipótese de uso de hábitat diferenciado para o complexo puntatíssimos, assim como foi encontrado com essas duas espécies do gênero sinóseo na região do Atlântico, na região do Pará. E a taxonomia, qual a importância então da taxonomia? Voltando lá no começo, quando abordei a questão das descrições de espécies, desde agásis até cervigon, então essas discussões mais antigas tendiam a ser simples, com poucos indivíduos, com área restrita, geralmente, então hoje muitos desses taxons pouco explorados são espécies crípticas ou são apenas espécies que têm uma diferença, mas que por não ter um olhar mais cuidadoso, uma análise mais detalhada, passava desprecebido, então teriam ter um termo na literatura que são como se fosse um taxon lixo, um nome lixo, onde você identifica todos os espécimes com aquele taxon sem se importar realmente com a identificação correta, mesmo que seja uma espécie não descrita, então você pode dar informações mais detalhadas, quanto mais detalhado o melhor, na verdade, uma informação precisa é o essencial na taxonomia, como a taxonomia é um etapa inicial para todos os processos na biologia, para a maioria deles, principalmente, nós precisamos estudar, então, esses grupos para estabelecer as diferenças entre eles, detalhar como esses grupos estão organizados no espaço, qual o processo de divergência, qual o impacto que isso gera, então, na prática. se existe como foi visto anteriormente, então, uma espécie do sinóson tem uma distribuição mais off-coast, então, entre 40 e 80 metros de profundidade, tem um impacto na pescaria industrial, enquanto outra espécie é de regiões mais rasos e tem uma é mais explorada na pescaria internazional, então, são essa taxonomia da suporte, né, para análise de conservação, então, se fosse tratado como uma espécie só, nós poderíamos esperar que as espécies, a espécie teria uma distribuição única ao longo desse gradiente de profundidade, então, das zonas rasas, como praias, próximas a dois metros de profundidade, até 80 metros, seria uma espécie só, e na verdade são duas espécies distintas, que cada espécie está sob um diferente nível de impacto. E um dos exemplos práticos da importância da taxonomia desse trabalho definir, desse trabalho detalhado, é um caso dos redsnapers, dos tijanos campexanos e purpúrios, que ao longo de, basicamente, desde a fase, né, de descrição, tiveram etapas com problemas taxonômicos, uma etapa de muita pesca, então, é uma espécie com potencial comercial alto, uma pesca muito acima, né, do permitido ou do desejável, então, reduz essa população, mas, posteriormente, análises agrupam essas duas espécies em uma espécie só, então, mascara o que ocorre nessa espécie, né, que está aqui em cinza, tratando-se essa variação apenas como uma espécie, e na avaliação, apenas o tijanos campexanos, em 2015, foi tratado como um vulnerável, enquanto o tijanos furfúreos ficam na sombra da análise de conservação, e aí, nesse trabalho, retoma, né, essas duas espécies, então, dá propostas, permite analisar melhor essa variação da variação das espécies, e com implicações na conservação e no manejo da pesca, então, as espécies teriam, teriam, seriam espécies distintas, então, cada espécie teria um padrão, um padrão de distribuição, um, provavelmente, uma ecologia diferenciada, e, assim como no caso do sinócio, que eu tratei anteriormente, poderia estar uma espécie sujeita a um impacto diferenciado, então, falando um pouco mais nesse caso, é uma questão de distribuição diferenciada também, mas, comparando o Atlântico Central e Atlântico Norte com uma parte do Atlântico Central e Sul, então, essas espécies teriam a distribuição um pouco diferenciada, com a área de sobreposição, e é essencial nós termos uma boa taxonomia para tratar exatamente do que seriam essas espécies. Então, voltando, né, a que eu falei do bycatch, uma outra necessidade é de sabermos como, que nível de diversidade nós estamos tratando, quando pegamos materiais como esse, então, muitos espécimes de espécies distintas, falando do caso dos cinídeos, é uma coisa comum que todos que trabalham com esse tipo de trabalho de levantamento de fauna, de fauna de pesca de camarão, que são grupos muito iguais, no entanto, são várias espécies que estão dentro da família, é necessário sabermos exatamente quem é quem, saber qual espécie é qual, para sabermos com o que estamos lidando, que nível de diversidade temos, pensando numa escala maior, não só em apenas um barco, em como essas espécies estão ameaçadas, e qual a importância que essas espécies podem ter, então, não é só sabermos que a espécie está em declínio, que pode ser prejudicial, porque de alguma forma, em algumas dessas pescarias, os pescadores utilizam como subsistência, mas que, pensando nos serviços ecossistêmicos, cada espécie teria um serviço ecossistêmico, teria uma função e também pode ser abordada em outros aspectos, como produção de medicamentos ou outras formas de avaliação do ecossistema. Aqui é uma crítica a essa relação da pesca de camarão e do que vem de bycash, então, num pedido de camarão no restaurante, tem uma porção de 50, 100 gramas de camarão e muito mais teria vindo junto com o prato e teria sido descartado. Temos muitas espécies conhecidas de elasmobranquios que são ameaçados, que vêm no bycash, algumas espécies de peixes osas que são dizimadas, tem o seu estoque muito reduzido por estarem nesse mesmo ambiente e serem coletados junto com os camarões e são coletados numa fase que ainda não se reproduziram, então, é mais uma forma de diminuir essa população e aumentar os impactos da conservação dessa espécie. E uma fase especial da ciência em si é a divulgação e o ensino, então, uma população consciente do que tem de diversidade, de como são os seus ambientes, teriam como conhecer melhor, óbvio, e teriam a oportunidade de conservar melhor. Então, conhecendo melhor o que você tem no ambiente, conhecendo o que você tem no ambiente, você tem a possibilidade de conservar, de respeitar, né, cada organismo, qual a função de cada organismo no ambiente. E ao longo da graduação e após um tempo após a graduação, estive participando no laboratório de criatologia da Uefs, na semana de ciência e tecnologia, que é um evento anual, e que em todos os anos nós mostrávamos, principalmente para escolas de ensino fundamental e médio, mas também aqui crianças da creche da própria universidade, aspectos de curiosidade dos peixes, e isso de uma forma adaptável. Então, dependendo do grupo, da faixa etária, nós mostrávamos de uma forma diferenciada, então, nesse último ano, aqui de 2018, foi uma iniciativa, né, do professor que estava na frente da extensão da universidade, de promover uma interdisciplinaridade maior. Então, foram todos os estandes dentro do departamento de física, e de uma forma possível que nós integrássemos esses estandes diferenciados, juntássemos com as outras áreas da ciência, como física, matemática, então, abordando questões de músculos, então, força de mordida, como funciona o processo de respiração, o processo dos peixes elétricos, mostrando essas curiosidades, então, e de uma forma, digamos que, sucinta e mais simples, mostrando também um pouco da taxonomia, como nós podemos reconhecer espécies distintas, e também comparando essas vivências, então, nós podemos ver, assim, voltando, desses alunos que passaram por nós, pessoas com experiência maior em eventos rurais, ou que iriam em finais de semana para pescas com parentes, teriam conhecimento maior, e, geralmente, essas pessoas, esses jovens mais de áreas urbanas, com pouco contato com a natureza, apenas teriam a visão dos peixes como retratado nas mídias, então, teriam a visão de filmes, como o Neyman, e desenhos animados, e teriam uma visão muito, vamos dizer assim, simples do que seriam os peixes, peixes, então, nós mostrávamos os peixes, não aqueles peixes típicos, eles ficavam admirados que realmente eram peixes, e das curiosidades dos peixes, então, essa, essa hoje, extensão, trazer, essa, a taxonomia, trazer a ciência e a criptologia para, não só para os alunos de ensino, de todos os níveis do ensino, mas também para a comunidade externa, que muitas vezes não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento, é uma etapa fundamental, né, para nós integrarmos essas pessoas, então, a comunidade externa, as academias teriam uma visão diferente, os alunos dos ensinos fundamentais, um médio teriam outra visão, enquanto nós teríamos a visão acadêmica, né, então, essa, essa, essa é a principal necessidade, nós compartilharmos essas experiências, trazermos o nosso conhecimento acadêmico de uma forma mais clara, não negando, né, esses conhecimentos tradicionais, mais incorporando todos esses dados para que nós tenhamos um, realmente, um, um, uma visão melhor do nosso ambiente, possamos conservar o que temos ainda. Então, esse aqui foi o resultado desses anos de, de análises e de vivências que nós tratamos principalmente, né, dessa, dessa última, dessa edição de 2019 e 2018, mas também trazendo um aspecto dos anos anteriores de como funciona a, essa interação entre a universidade e a comunidade, como esse ambiente não formal é essencial na formação dos alunos, é, mostrar que a academia é uma academia, né, a gente tem uma forma de tratar a ciência, de escrever, mas que também podemos, conversar isso de uma forma mais, mais fácil, recentemente, né, teve essa, esse aumento, né, no número de laboratórios, de grupos, propondo uma divulgação, isso é fantástico, aqui também, o Pescando Ciência, que está começando agora, mas que é uma, uma outra ferramenta, né, de nós trazermos, tanto para a população da academia, mas também para outras pessoas, trazermos essas informações e ampliarmos, né, nosso conhecimento, não ficar restrito às academias. e é isso, eu agradeço o convite, é muito bom discutirmos um pouco, falarmos um pouco de peixes, de taxonomia, e aguardo as questões no final da apresentação da Elisabeth. Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim, sim. Que bom! Então tá, eu tô com... Oi, gente, boa noite, meu nome é Elisabeth, não pude me apresentar antes por causa de problemas técnicos, hoje eu vou apresentar para vocês sobre odonto caracídio, espero que muito que vocês gostem, eu vou compartilhar aqui. Só lembrando, pessoal, as perguntas vão ficar para o final, tá certo? E aí a gente vai assistir agora a apresentação da Elisabeth. Tem como aumentar, Jonathan? como deixar... Você clica aí em apresentação de slides no seu computador. Ah, é? PowerPoint. Ah, tá. Isso. Só que você não vai ver a gente, você vai ver só a sua apresentação. Ah, entendi. Então, gente, hoje eu vim apresentar para vocês sobre o meu artigo que saiu recentemente, que é uma nova espécie miniatura de odonto caracídio. Deixa eu abaixar aqui. da bacia do rio Noroco, do rio Orinoco, na Venezuela. Se eu falar alguma coisa meio ruim, é porque eu estou ouvindo minha voz repetindo, então me perdoem. Então, esse é o artigo. Os autores são eu e o André Luiz Neto Ferreira. Ele foi meu orientador no mestrado. E vamos lá. Nessa apresentação, vamos ter uma introdução com objetivos, material e métodos, material e métodos, resultados, discussão com conclusões, um pouco do meu artigo que eu estou em preparação e os agradecimentos. Bom, Crenu Kid é a família onde está inserida o odonto caracídio, que é o meu objeto de estudo. E essa família, ela é muito conhecida por ser composta por peixes de pequeno porte. Então, geralmente, eles não ultrapassam 10 centímetros de comprimento padrão. Eles são peixes muito comuns em igarapés e também em corredeiras, como é o caso de alguns melanocaracídios que estão presentes em corredeiras. Então, eles têm um tipo de estrutura mais especializada. E, modéstia a parte, eu acho que eles têm um colorido bem exuberante. Tanto é que alguns desses algumas dessas espécies, eles são utilizados em aquarismo, como é o caso do Percilocarax white mani, que é uma espécie com um colorido bem marcante. E o caracídio, zebra, que pode ser conhecido como peixe mocinha. Ah, ok. A distribuição deles é neotropical, né? Mais na frente, eu aprofundo isso. De acordo com a filogenia de Bucup, a família Crenuquide está subdividida em duas subfamílias, que é a subfamília Crenuquine e a subfamília Caracidine. Dentro dessas duas subfamílias, nós temos 11 gêneros e 95 espécies válidas. Crenuquine é a subfamília menos diversa. Nós temos apenas dois gêneros e três espécies. E Caracidine é a subfamília mais diversa da família Crenuquide. Aqui nós temos uma filogenia um pouco mais recente de Bentancur, Etiao, de 2018, que na verdade o objeto de estudo deles era a monofilia de Caracid dentro de Caraciformes, mas eles abrangeram a família Crenuquide também. Então aqui nós temos os representantes da família Crenuquide. Ele tem tanto Crenuquine quanto Caracidine. Então aqui dá para ter uma ideia mais ou menos de um posicionamento filogenético de Crenuquide em Caraciformes. Então a Crenuquide é o grupo irmão de todas as demais famílias. Crenuquide é geralmente conhecida por peixes que possuem forames na parte superior do crânio. Menos de 14 raios na dadadeira anal. dentes cônicos ou tricúspides em ambas as maxilas. Então como eu falei a distribuição de Crenuquide ocorre desde o leste do Panamá até o rio de La Plata na Argentina então é muito abrangente e eles são peixes de água doce da região neotropical. Então esse é o Odonto Caracidio é o peixe que eu trabalhei durante muitos anos ele é um peixe miniaturizado ele geralmente não ultrapassa dois centímetros de comprimento padrão e essa espécie em questão é a espécie Odonto Caracidio Afanis mas na verdade eu quis trazer para vocês o quão de fato eles realmente são pequenos porque olhando nessa foto não parece tanto mas sim eles são muito pequenos então eu trouxe para ilustrar o tamanho deles então Odonto Caracidio Afanis como é chamada a espécie tipo de Odonto Caracidio atualmente ela foi descrita em outro gênero que se chamava Klauselvitsa o gênero Klauselvitsa possui uma espécie que se chama Klauselvitsa Hiten então na ocasião da descrição Weitzman e Kanazawa decidiram incluir como anteriormente era chamado Klauselvitsa Afanis Odonto Caracidio Afanis no gênero Klauselvitsa com a justificativa de que essas duas espécies Klauselvitsa Hiten e Odonto Caracidio Afanis possuem dentes ao longo de toda a borda possuem dentes no osso maxilar então a espécie descrita em 1977 estava no gênero Klauselvitsa Afanis Klauselvitsa Klauselvitsa Afanis porém posteriormente na filogenia de Bucupi em 93 ele fez um estudo bem abrangente bem acurado de toda a família Crenokid e elencou vários caracteres e com base nos resultados dessa filogenia morfológica obteve que Odonto Caracidio Afanis como é chamado hoje em dia era mais proximamente relacionado com o gênero Micro Caracidio e Elacocarax do que com o Klauselvitsa Hiten como nós podemos ver e de acordo com isso Paulo Bucupi criou descreveu um novo gênero para alocar a espécie que é Odonto Caracidio e alocou a única espécie que tínhamos conhecimento até então esse clado que eu mostrei anteriormente para vocês ele é composto por algumas sinapormorfias e eu vou mencioná-las o ramo parietal do canal supraorbital é totalmente ausente também é ausente os uroneurais apenas dentes unicuspidados presentes em ambas as maxilas a linha lateral é incompleta e um par de manchas escuras na base da nadadeira caudal no meio dos lobos localizados no meio dos lobos do sal e ventral respectivamente posteriormente eu vou mostrar uma foto que vocês vão conseguir ver bem esse caractere então a diagnose de odonto caracidium é composto por cinco caracteres descritos por Paulo Bucupi em 1993 são em sua maioria todos são ausências de que são coisas bem características de espécies miniaturizadas por desenvolvimento pelo processo de desenvolvimento ocorrer vários eventos de truncamento então nós temos a ausência do pós-temporal ausência do canal ixi desculpa essa aqui é o osso pós-temporal nós temos a ausência dele ausência do canal sensorial supratemporal ausência do canal sensorial piterótico ausência de porções dérmicas piteróticas parietais e esferóticas entre os canais semiciculares com a fossa pós-temporal limitada anteriormente pelo esfenótico e a ausência do pós-cleitro 1 o gênero além disso o gênero também pode ser reconhecido por falta de pigmentação escura visível nas porções medianas dos raios peitorais e pélvicos e a falta de uma mancha negra com os picos na margem posterior da barbatana adiposa aqui esse desenho em questão o odonto caracidio não possui não apresenta a nadadeira adiposa mas isso é um caráter plástico o odonto caracidio pode possuir adiposa ou não mas quando possui a mesma cristalina e alina essa é a distribuição de odonto caracidio pela bacia amazônica incluindo o rio negro e rio casiquiare na venezuela e rio casiquiare na venezuela então os objetivos desse artigo foram com base em levantamento de material buscar a descrição de uma perdão vou falar de novo durante um estudo de revisão do gênero que eu fiz no meu mestrado foi detectada uma nova espécie da localidade do rio orinoco na venezuela então nós fomos fazer esse estudo e ver se realmente aquele aquele morcotipo como chamávamos anteriormente de fato era uma espécie diferente uma espécie nova então esse foi o meu material nós analisamos espécimes preservados em álcool a 70% disponíveis nessas coleções ictiológicas e os dados morfológicos eu utilizei uma lupa eu utilizei esse software Axel Vision para poder fazer todas as medições dos espécimes porque como eles são bichos bem pequenos eu utilizei essa metodologia de tirar foto e fazer as medidas os dados merísticos e morfométricos eu segui o protocolo de Bucup 1993 para dados osteológicos a gente diafanizou os bichos e eu utilizei o protocolo de Taylor e Van Dyck de 85 e eu segui a nomenclatura osteológica de Weitzman de 62 então esse é um dos passos que a gente toma quando nós encontramos uma certa variação em alguns bichos que estamos analisando por exemplo nós temos uma espécie e a gente começa a observar uma variação de colorido de repente uma variação de contagem e essa espécie pode ter ou não uma distribuição ampla então a partir daí nós podemos ir juntando certos morfotipos e estudarmos mais a fundo se esses morfotipos são ou não uma espécie nova então como resultado eu tive que o odontocaracidium varia é de fato uma espécie nova essa é a minha lista sinonímica que eu não vou me demorar nela e esse é o meu lote e esses são os meus parátipos todos da Venezuela então essa é a nossa espécie nova odontocaracidium varia da Venezuela aqui é o meu olótipo e aqui é um dos parátipos e são bichos que também não são grandes assim como odontocaracidium afanis eles não ultrapassam dois centímetros de comprimento padrão e aqui nessa foto a gente já começa a ver uma certa diferença mais chamativa de colorido de odontocaracidium afanis então a gente já começa a ver umas barras mais grossas mais marcantes a gente já vê aquele par de manchas na base do pedúculo caudal uma mancha umeral mais marcada umas litras na área dorsal e aí a gente já começa a ver eu vou explorar isso um pouco mais na frente então a diagnóstico de odontocaracidium vari é dado pela presença de do anso antorbital que é ausente em odontocaracidium afanis do canal laterossensorial supraorbital que também é ausente em odontocaracidium afanis do pós-cleitron 1 que é ausente em odontocaracidium afanis e barras com os pícuas estendendo-se ventralmente a porção média do corpo gente eu acabei de ver que aqui é um erro e eu vou falar não são machos e fêmeas são nos espécimes tá então aqui essas barras vão alcançando a porção do corpo estendendo-se ventralmente a porção média do corpo e duas manchas redondas localizadas na ponta do penúculo caudal essa aqui foi a minha tabela de nossa tabela de medidas das osmorfométricos e essa é a mandíbula de odontocaracidium vari né então a gente já pode observar que todos os dentes são cônicos né aqui no osso pré-maxilar nós temos uma única filé acho que travou travou um pouco lá a apresentação da Elisabeth voltou voltou? ah tá voltou ok como eu ia falando aqui é o pré-maxilar e aqui é o osso maxilar e possuímos nove ou dez dentes no osso maxilar e como eu tinha falado anteriormente o nome odontocaracidium foi esse nome foi dado pelo Paulo Bucupi odonto de dentes na maxila então é uma característica bem forte em odontocaracidium também outras espécies de criando kit a gente consegue ver isso não só em clausovitza e odontocaracidium não sei gente agora eu me confundi então peço desculpas no dentário nós temos duas séries de dentes uma série externa e uma série interna a série externa com oito e a série interna pode ser nove ou doze dentes o colorido em álcool de odontocaracidium vale eu vou falar só umas principais características para não ficar muito maçante como eu falei a presença dessas barras nessa mancha mineral fortemente marcada a presença dessas das manchinhas aqui no no pendúculo caudal né toda essa disposição de cromatóforos e falando de dimorfismo sexual que foi como eu pedi desculpas anteriormente naquele slide na nossa pesquisa nós não conseguimos identificar machos de fêmeas então até o presente momento o sexo não foi determinado e já que a gente consegue ver algumas observações de colorido é que eles podem mudar de um espécime para o outro ser mais forte em um e mais fraco em outro outros e também nós não sabemos se isso tem relação com se isso pode ser de repente uma variação intraspecífica ou se de repente pode ser só uma questão de perda de colorido quando a gente conserva os espécimes essa é a distribuição de odontocaracídeo vari essa aqui representa o olótipo e aqui os parátipos então é na bacia do rio na bacia do Orinoco no rio Orinoco e Caziquiari que é onde odontocaracídeo vari ocorre nós homenageamos Richard vari no nome por isso odontocaracídeo vari ele foi o primeiro coletor da espécie e também é uma constante inspiração para ambos os autores não só eu e o André que é o outro autor desse artigo como para outras pessoas outros pesquisadores também então a partir da descrição dessa espécie nós fizemos uma diagnose nova para odontocaracídeo com apenas a exclusão de um carácter um caractere que é a ausência do pós-cleitro 1 então todos esses aqui foram elencados por bucupe então só excluímos o caráter 5 que é a ausência do pós-cleitro 1 que está ausente em odontocaracídeo afanis e presente em vari então aqui tem uma pequena comparação de caracteres né como eu falei é odontocaracídeo afanis tem bastante ausência de ossos e estruturas assim como o vari mas em comparação nossa espécie nova nós conseguimos encontrar a presença de algumas alguns caracteres como eu já tinha falado antes do do canal superorbital do par de manchas escuras do pós-cleitro 1 e do anto-orbital então odontocaracídeo vari se encaixa no censo de Weitzman vari de 88 para espécies miniaturizadas eles são menores que 26 milímetros de comprimento padrão na fase padrão em relação nós não sabemos se a maturação é é o conceito aqui esse aí é o conceito de de espécies miniaturizadas né eles são menores que esse valor mas também outras espécies miniaturizadas podem ser maiores que 26 milímetros de comprimento né então como eu tinha pincelado no começo esses é a miniaturização ela ocorre vários eventos de truncamento né então a gente pode ter perdas e simplificações de ossos dérmicos e de ossos compostos então são várias estruturas que que são que que são truncadas né como eu falei aqui no estudo de britz e conway de 2009 é um pai pai do cipris né é um espécime de pai do cipris e e tem ele comparou assim como todos esses eles compararam o desenvolvimento das espécies miniaturas com um outro peixe e assim a gente consegue elencar qual é a ausência ou truncamento de alguma estrutura é aqui que é a danionela drácula que é um peixe que eu acho extremamente incrível e para a priocarax é do estudo do matox e também da mônica então essas essas espécies são consideradas miniaturas e tiveram um estudo de desenvolvimento né é osteológico e assim eles conseguem saber quantas o número de perdas por exemplo ou de estruturas em comparação com outro peixe os dentes iam dando caracídio afanis na descrição de Weitzman nós encontrávamos dessa forma né então o pré-maxilar o maxilar e o dentário e aqui no maxilar a gente encontrava que os dentes eles acompanhavam toda a borda do maxilar porém nos espécimes que eu analisei no meu mestrado eu encontrei uma outra variação de dentes né então além dessa variação de 17 dentes eu encontrei a variação de 15 dentes e também encontrei a variação de 3 dentes que são apenas a borda anterior do osso maxilar isso para o donto caracídio afanis e o donto caracídio vari em ambos os espécimes que foram diafanizados os dentes são durante toda a borda do maxilar então por muitos anos o donto caracídio vari foi identificado como o donto caracídio afanis assim como nas coleções e na literatura eu acredito que uma das dificuldades uma das dificuldades disso pode ter ocorrido pelo tamanho pelo diminuto tamanho das amostras então são peixes muito pequenos realmente muito pequenos são difíceis de se trabalhar quando são peixes miniaturizados isso é um obstáculo que as pessoas que trabalham com peixes miniaturizados enfrentam também não houveram outros estudos taxonômicos de donto caracídio um posterior a bucup 93 então a espécie foi descrita em 77 né e depois do estudo de bucup não foi descrita mais outra espécie então essa espécie que eu estou apresentando para vocês que é o donto caracídio vari foi descrita 43 anos depois e isso demonstra que pode ter uma riqueza escondida em donto caracídio e outros gêneros de crenoquid então quando a gente está aqui falando sobre a importância da taxonomia é importante a gente saber que nós não conhecemos todas as espécies ainda ou todas as espécies de um gênero né a gente sempre tem que estar estudando e revisando que podem sim ocorrer podem sim ter outras espécies aqui eu vou apresentar para vocês um artigo em preparação né que esse odonto caracídio vari foi uma espécie que eu tirei do meu do meu mestrado que é taxonomia integrativa do gênero miniatura odonto caracídio então eu busquei integrar a morfologia com o molecular eu vou eu vou pausar essa daqui e eu vou inserir outra opa vocês estão vendo minha tela Jonatas não você tem que compartilhar a apresentação peraí tá vendo ah tá peraí eu fiz do jeito errado pronto já abri ok tá pronto pronto dá pra ver agora sim então é é nesse estudo integrativo eu elenquei vários morfotipos né eu juntamente com o meu orientador nós vimos várias diferenças e além da da morfologia nós também fizemos também eu decidi fazer molecular e esses foram os grupos internos que eu utilizei né eu utilizei quase uma boa e para molecular eu utilizei é para molecular eu utilizei o gene COI que é um gene mitocondrial muito bom para delimitação de espécies e eu extraí o DNA seguindo o protocolo seguindo o protocolo de voa nova etial 2006 essas amostras passaram por PCR purificação e sequenciamento e para análise filogenética eu utilizei o dynios o muscle o dynios para poder montar os contigues né e montar a matriz final o muscle para alinhar alinhar e o cypress né eu utilizei o programa rxml dentro do site do cypress para fazer minha análise de máxima verossemelhança além disso eu fiz análise de distância genética e rede de aplótipos para distância genética eu usei o dynios é o programa mega e o modelo evolutivo k2p e para rede de aplótipos eu usei o dna sp e o network e o e eu usei o median join então como resultado da parte molecular eu sequenciei 71 sequências de coi de creno kid sendo 20 delas de odonto caracidio e 51 sequências do out group essa foi minha matriz e esse é o meu resultado de máxima verossemelhança esse aqui é o meu log likelihood foram mil de bootstrap aqui eu só estou dando zoom isso aqui é creno kid um zoom e eu dou caracidio então esses bichos que vocês estão vendo são bichos que estão nesse paper em preparação são espécies novas que estão em descrição que nós temos esse morfotipo odonto caracidio madeira esse morfotipo solimões o afanis a espécie tipo e manchumeral então odonto caracidio é um grupo monofilético de acordo com a análise de máxima verossemelhança do gene coi e odonto caracidio madeira é bem mais proximamente relacionado com solimões e todo esse clado é proximamente relacionado a afanis que é proximamente relacionado ao morfotipo manchumeral aqui também eu fiz uma pequena árvore de que mora dois parâmetros que recupera a mesma coisa que na máxima verossemelhança e fiz distância genética também a distância várias espécies em um único grupo e distâncias entre os grupos foram com valores bem altos que variaram entre 18 a 23 por cento entre 18 a 23 por cento entre afanes e as espécies novas que estão em descrição essa foi minha rede de aplótipos então são aplótipos também bem definidos eu estou falando um pouco mais rápido porque o foco mais era odontocaracidio vari então aqui são os aplótipos de afanes aqui são os aplótipos de manchumeral os aplótipos de madeira e solimões então uma rede bem estruturada a gente vê que aqui está demonstrando que não tem compartilhamento de aplótipos ok agora eu vou voltar lá para a minha apresentação dá para ver ok então essas são as novas espécies a serem descritas que foram corroboradas com foram corroboradas molecular e morfologia né então por isso foi um estudo de taxonomia integrativa e a única espécie que nós não conseguimos obter a amostra de tecido foi odontocaracidio vari mas de qualquer forma é uma espécie nova então já dá para puxar uma uma um ponto de discussão que certos grupos em alguns grupos é a taxonomia clássica ela é mais do que necessária é não necessariamente a gente precisa incluir outras análises por mais que isso seja interessante e a gente consiga é dados mais acurados resultados mais acurados mas não necessariamente são precisos incluir dados moleculares ou de repente ecológicos no caso de odontocaracidio odontocaracidio vari foi descrito com morfologia e muito bem descrito realmente é uma espécie nova que tem sua diagnose formada e difere de odontocaracidio afnis essa distribuição geográfica dessas novas espécies a serem descritas que é desse paper em preparação então são de bacias de rios diferentes como rio Madeira rio Negro rio Solimões e o odontocaracidio vari que é do rio Orinoco e ocorre no rio Caziquiari também além disso tem esse projeto de felogenia de creno kid utilizando elementos ultraconservados esse projeto ele ele está acontecendo desde 2017 e ele tem uma parceria com os pesquisadores da Unesp e no laboratório de biologia e genética de peixes de Botucatu e atualmente os colaboradores são eu o André eu o André Neto Ferreira Fábio Roxo Bruno Melo e Cláudio Oliveira então eles têm um grande projeto de filogenia de caraciformes e nós estamos com um projeto de filogenia de creno kid utilizando os CIs então eu posso adiantar um dos resultados que nós obtivemos durante essas análises mas não publicado ainda já mostrei esse resultado no EBI num banner odontocaracidio como eu mostrei essas espécies a serem descritas é um grupo monoflético dentro de creno kid e com espécies bem definidas manchumeral solimões madeira e afanes que é a espécie tipo mas como eu falei estamos ainda em andamento com esses projetos e eu espero que que a gente possa dar continuidade mais breve possível então esses são os meus agradecimentos eu agradeço a universidade pelo qual a UFPA e o Museu Milio Guilde que foi onde eu fiz meu mestrado o laboratório de biologia genética de peixes que me recebeu para fazer a parte molecular do meu mestrado a URGS que também me recebeu para poder fazer finalizar minha dissertação onde fiz uma parte morfológica uma boa parte morfológica na URGS e o CNPQ que financiou minha bolsa de mestrado além disso eu agradeço claro todas as pessoas que me ajudaram no decorrer dessa jornada muito obrigada e esses são os meus contatos pronto muito obrigado muito obrigado muito obrigada Elisabeth muito obrigado ao Jonas acho que foram dois trabalhos muito interessantes um com peixes marinhos o outro com peixe do rio peixes de água doce um trabalhando com morfologia apresentando dados bem interessantes e a Elisabeth também mostrando diferentes formas de descrever uma nova espécie bom, então vamos começar então aqui com as perguntas que o pessoal fez para a gente para a gente tentar conversar um pouquinho está certo temos a primeira pergunta do Carlos do Carlos que ele pergunta para o Jonas Jonas a plasticidade fenotípica e a adaptação local não influenciam na identificação e reclassificação de grupos de espécies pertencentes ao mesmo gênero ou família? Então no caso da dos cienídeos tem a maioria na família cienídeo não na subfamília de terefemina que a subfamília que eu trabalho tem uma digamos uma faixa do nicho muito similar entre as espécies com pouca diferença de uso do ambiente e da plasticidade fenotípica então o problema seria como você trata essa como você trata inicialmente esses dados na sua descrição se tem dados suficientes para analisar se o que você trata como uma espécie é uma espécie se tem variação geográfica se tem plasticidade intercorrente dos locais ou se essas variações são variações que sinalizam esse processo de especiação certo vamos passar a próxima pergunta da Natália Duarte essa pergunta acredito que seja também para o Jonas como esses dimorfismos poderiam ser usados para a questão das técnicas de pesca e também para a conservação dos hábitats sim ainda são dados prévios mas provavelmente serão confirmados no final das análises as três espécies teriam um gradiente de distância da costa uma espécie ocorre principalmente em praias marinhas estuarinas e as outras duas seriam em ambientes mais distantes da costa então seria uma questão similar que eu falei do Sinossa que eles estariam sujeitos a pressões diferentes então os mais de praias estariam sujeitos a pesca artesanal e os outros de ambientes mais distantes da costa uma pescaria geralmente mais industrial mas que isso varia dependendo da região e acho que a questão principal é porque nesses trabalhos que avaliamos o bycash de camarão temos afiósse pontatíssimos afiósse SP ou apenas afiósse pontatíssimos ou apenas afiósse SP mas nós não sabemos exatamente qual espécie nós estamos tratando atualmente todas as listas a maioria das listas tratam como os dois taxons afiósse pontatíssimos e SP mas nós não sabemos exatamente qual está sendo mais pescada e se essa que está sendo mais pescada é porque realmente tem um tamanho população maior nós não temos noção de como isso está no ambiente então é essencial conhecermos essa distribuição para a partir disso ter uma análise de um estado de conservação mais seguro do que temos atualmente que está como um pouco preocupante e dados deficientes certo uma pergunta para a Elisabeth Elisabeth existe divergência na literatura sobre a eficiência do COI para delimitar espécies por que não adicionar mais genes mitocondriais como o CITB o 16S o rRNA e o 12S RNA ou mitogenoma então o COI ele se mostrou bem satisfatório no caso da nossa pesquisa para delimitação de espécie o porquê de não ter escolhido esses outros genes que você perguntou Carlos é que nós tínhamos já esse plano de utilizar os seis que são elementos ultraconservados e é um sequenciamento de nova geração então ele tem bastante informação então por isso a gente não sequenciou outros genes a não ser o COI que foi o utilizado na minha dissertação então ele eu fiz vários métodos fiz a árvore de distância genética calculei calculei a distância genética entre os grupos e entre os grupos e dentro dos grupos que seria no caso cada espécie ou cada espécie que eu estou dizendo por exemplo odontocaracidio afanes odontocaracidio sp madeira né foram muito baixas dentro dessas amostras desses grupos já entre odontocaracidio afanes que é espécie tipo com outras espécies são muito altas por exemplo 18% a 23% de diferença então se mostraram sim bem altas e embora eu não tenha inserido na minha dissertação os resultados das UCIs também vieram para comprovar né que realmente são espécies diferentes de acordo com a molecular com esse banco de dados bem grande que é o sequenciamento de nova geração então foi isso legal eu também tenho alguns pontos para levantar com vocês hoje para discutirmos nós três né eu acho que foi um ponto inclusive que a a Elisabeth já tocou um ponto mas eu queria uma opinião dos dois novamente né que essa questão para a descrição de novas espécies que existe uma uma discussão bem grande de relação se só espécies escritas com morfologia vale só espécies escritas com tem que ter a a genética e a pergunta que não quer calar nos dias atuais a morfologia ela é insuficiente para definir espécies é realmente necessário outros métodos para comprovar uma espécie a gente pode começar com com a Elisabeth mesmo que já falou um pouquinho sobre isso então é a morfologia ela é bem eu não estou conseguindo encontrar a palavra mas ela é bem suficiente para a descrição de espécies porém em alguns grupos isso pode isso pode variar então em determinados grupos que existem complexo de espécies então de repente seria ideal que se utilizassem outros métodos né de repente molecular dados ecológicos não sei outros conhecimentos então como eu demonstrei no meu trabalho Odonto caracidio vari foi descrito como morfologia e é uma espécie nova de Odonto caracidio com sua diagnose bem estruturada e para as outras espécies né os outros morfotipos que eu fui observando também são novas espécies na morfologia e na molecular então corroborei esses dois conhecimentos porque o que a molecular mostra precisa ser para a descrição de uma espécie tem que ser sustentado então cada espécie que eu mostrei ali que está em preparação tem a sua diagnóstica são sustentadas pela sua diagnóstica então são dois conhecimentos que a gente utiliza né então não necessariamente mas para a publicação por exemplo mas para a publicação numa revista por exemplo hoje em dia elas estão cobrando que haja molecular né então só a morfologia separadamente normalmente as revistas não aceitam não é verdade? Algumas revistas elas não aceitam né por exemplo a gente tem uma revista que costuma aceitar costuma aceitar né trabalho de taxonomia somente com a morfologia só com morfologia né mas também eu acho que vai pode ser o que as revistas pedem mas a gente sabe a realidade de fazer pesquisa no Brasil não é todo laboratório que a gente tem condição de fazer fazer molecular então e não necessariamente um trabalho que não tenha molecular não significa que não seja uma espécie nova né seria legal sim incluir outros outros conhecimentos mas não necessariamente é a realidade de cada de cada lugar que faz pesquisa aqui no Brasil cada universidade e também não é nem não são todos os casos que é necessário de fato né certo Jonas quer complementar com alguma coisa é bem pelo que Elizabeth falou né alguns grupos realmente a morfologia é mesmo que aquela morfologia tradicional como usada até hoje né na descrição externa ou descrição osteológica ela consegue é definir bem o que são as espécies né mas alguns grupos e como a gente falou os complexos de espécies que tem uma similaridade de uma lógica muito grande é é necessário incluir não só molecular né mas outras formas de análise tá tendo todas essas essas observações todas as análises comparar os resultados e ver se existem congruências então isso seria mais fácil né de resolver mas no meu caso como tem incongruências de da morfologia com a molecular é muito necessário né que inclua dados de todos todas as áreas né então dados de ecologia de autólitos reprodução não tive mas dados de outros dados possíveis é eu inseri no trabalho pra que tenha todo esse suporte pra confirmar que são espécies eu acho que a questão não é nem não é nem essa rivalidade né de a morfologia é melhor que molecular é só a questão de que em qual grupo se aplica melhor qual técnica né se é necessário realmente legal outro outro ponto que eu queria levantar aqui pra gente discutir né e estar diretamente ligado à questão da divulgação das pesquisas à questão de divulgação de novas espécies foi em relação a Azotaxa né que é uma revista de referência pra taxonomia pra descrição de novas espécies que recentemente ela teve um baixo fator de impacto se não me engano não teve fator de impacto como é que vocês veem isso vocês que trabalham diretamente com a taxonomia e descrição de espécies né que já tem uma limitação de revistas especializadas e com essa com essa baixa avaliação da revista como é que vocês se veem agora pode começar pro Jonas agora então assim é uma das principais revistas na taxonomia eu acho que a importância que a gente tem que refletir é também no sistema porque assim a revista ter sido retirada das listas por questões de autocitação e outras métricas na verdade é uma questão um pouco maior que a taxonomia enfrenta que é falta de recurso porque geralmente as revistas especializadas tem um fator de impacto baixo porque só são citadas por nós então nós fazemos o trabalho por exemplo a Elisabeth trabalha com o Crenio Kid ela dificilmente vai citar trabalhos de muitas outras pessoas de outros grupos de tipos então geralmente os trabalhos são de áreas de grupos menores e geralmente ocorre do mesmo pesquisador fazer a autocitação então a questão é pensar nesse sistema de avaliação do que importa se é o fator de impacto da revista o quanto o seu artigo vale realmente para a academia e se mantiver esse sistema que realmente a Zotaxi tenha de volta um valor maior como ela deve ser porque no sistema que a gente está não tem como trabalhar sem a Zotaxi inclusive é uma das revistas que eu tinha na mente para a submissão de um dos capítulos é mas felizmente não dá né Elizabeth você quer complementar com alguma coisa? eu concordo totalmente com Jonas é é isso eu achei que é uma justificativa de retirar um fator de impacto por conta de autocitação se torna muito complicado como o Jonas falou já que é uma revista mundialmente conhecida para que nós taxonomistas publiquem né então é inevitável você citar um ator que foi publicado na mesma revista e eu vejo isso como acho que uma falta de conhecimento da importância da taxonomia né todo o trabalho que você deseja fazer você almeja fazer inicialmente tem que ter você precisa conhecer a riqueza você precisa saber que espécie é que grupo é e quem faz isso são os taxonomistas né então eu sinto uma desvalorização dessa área sabe então eu acho que a gente precisa assim valorizar o trabalho dos taxonomistas conseguir ver essa importância e é isso gente nós vamos precisar encerrar a live nós passamos um pouquinho do tempo que nós tínhamos estimulado mas queremos agradecer a participação de todos nossos convidados assim pelos excelentes trabalhos né eu acho que quem trabalha com taxonomia com ectiologia vai sair daqui com uma base bem legal com uma carga bem legal de informação pra poder compartilhar depois e a todo mundo que participou a gente como ouvinte aqui no chat né compartilhando conversando dando perguntas a gente reforça que esse vídeo vai ficar disponível aqui no canal pra quem quiser assistir depois então compartilhe curta comente né fique à vontade algumas perguntas que não foram respondidas aqui você pode depois mandar no nosso perfil lá do instagram que a gente manda pro Jonas pra Elizabeth pra depois responderem pra vocês vocês querem dar suas últimas considerações Jonas Elizabeth vai o Jonas primeiro mais uma vez agradecer o convite de vocês pra participar dessa live hoje é uma boa experiência né assim um espaço pra jovens pesquisadores divulgarem os trabalhos de falar um pouco do discutir um pouco né da taxonomia da importância disso pra sociedade pra academia também e é isso eu agradeço a todos que participaram aqui no chat estiveram assistindo e vamos seguir nadando e pesquisando mesmo com dificuldades na nossa vida agora eu é primeiramente eu agradeço o pedido e a paciência né Jonatas não é fácil a internet que interfere gente infelizmente mas tô muito feliz de ter conseguido participar e conversar com vocês a respeito de taxonomia e é isso acompanha a gente aí sigam o canal sigam o Instagram qualquer dúvida pode perguntar pro Jonatas e se interessem por espécies miniaturizadas gente porque elas são incríveis são muito interessantes e tem muita coisa ainda a descobrir é isso então é isso gente muito obrigado a gente vai encerrar a live agora até a próxima até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai divulgando tá certo um abraço a todo mundo tchau tchau usem álcool em gel eu tô passando tchau 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 tchau